O problema está na forma como as compras feitas pela internet chegam ao Brasil. Os comerciantes chineses usam manobras para oferecer produtos com frete zero ou a baixíssimo custo. Centenas de milhares de encomendas saem da China em forma de correspondência, sem rastreamento ou sépido destinatário em código de barras. Aí, os funcionários dos correios têm que recadastrar tudo manualmente, uma operação cara que pode levar meses. O resultado são agências sobrecarregadas. As empresas da China também não pagam impostos ao governo brasileiro em produtos abaixo dos 100 dólares. Estima-se que os correios deixem de lucrar um bilhão de reais por ano com a estratégia dos sites. Por isso, a ideia é começar a cobrar mais por esses serviços. Milhares de estudantes...